Solicito ao deputado, rejuízo sua presença nos próximos de habilitação. A gente apenas pede desculpa, nós vamos suspender aqui por cinco minutos, só para a gente organizar aqui a... O primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão, debater a situação da rodovia MG 220, no Três, que liga o município de Corinto, ao distrito de Andréxé, no município de Três Maris, e Três, que liga os municípios de Monjolos e Diamantina. Passa a primeira fase da reunião, que compreende a audiência pública. Agradecemos aqui a presença do deputado Ivair Nogueira, deputado muito atuante desta casa, o ex-deputado Célio Moreira, que se faz aqui presente também. Convidamos para compor a mesa aqui conosco. Deixa eu ver, os papéis sumiram daqui. Ah, não, sumiu, não. Está aqui. O senhor Haroldo Carlos da Costa, gerente de manutenção de pontes do Departamento de Edificações e Estradas Rodais do Estado de Minas Gerais, DER, representando nesta audiência pública, Davidson Caneiro de Oliveira, diretor-geral, e também o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Murilo de Campos Valadares. Convidamos também para compor a mesa, o senhor Socrates Lima Filho, prefeito municipal de Corinto. Convidamos para compor essa mesa também o senhor Gilson Batista, presidente da Câmara Municipal de Diamantina. Também o senhor Valdir Pereira da Silveira, presidente da Câmara Municipal de Corinto. Convidamos também o doutor Donaldo José de Almeida, presidente da Comissão de Estágio da OAB Minas Gerais. Considerando aqui, nesta audiência pública, todos que estão aqui, a extensão desta mesa, e eu cito aqui a Lívia Ribeiro Silva Souza, vereadora de Corinto, Marcos Fonseca, vereador de Diamantina. São esses, por enquanto. João Lino? Está aqui, está aqui. João de Corinto, Bahia Lívia de Corinto. Agora chegou uma lista maior aqui. O João Raimundo Neto, vereador de Corinto, prazer em recebê-lo também. Adilson de Araújo, vereador de Corinto. Rodrigo Mendes Chaves, secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Corinto. e Marcos Raimundo de Oliveira, da Corinto em Ação. Também estamos recebendo aqui, hoje, com muito prazer, o Paulo Roberto Bernardes, da Cooperativa Agropecuária de Corinto, e o senhor Paulo Dumont, da Associação de Municípios do Médio Rio das Velhas, sediado no município de Corinto. Estamos recebendo aqui também, o senhor Cleito Assunção Alves de Oliveira, presidente da Acoban. Agradecemos também a presença, faz parte conosco aqui da mesa também, o Paulinho da União. Muito obrigado. Inicialmente, essa audiência pública, ela está sendo realizada por iniciativa de um requerimento de nossa autoria, que foi solicitado pelo ex-deputado Célio Moreira, que tem se empenhado muito desde o final do ano, e nós gostaríamos de ter feito essa audiência pública até lá no município de Corinto. Entretanto, a estrutura aqui da comissão, as condições aqui, a gente entendeu que aqui nós teríamos uma possibilidade de estar discutindo mais e melhores condições para a gente trabalhar essa necessidade para a região, que é o asfaltamento de trecho da BR-220, que tem um trecho asfaltado, o trecho não asfaltado, que vai do município de Três Marias ao município de Diamantina. São dois trechos, André C.C. Corinto e Monjolos Diamantina, que são os dois trechos. Nós fizemos a proposta dessa audiência pública, a comissão aprovou o requerimento da propositura, e, por isso, estamos aqui hoje. Muito preocupados com esse problema, o deputado Célio Moreira sempre me falando essa questão. em 2014, nós tivemos uma iniciativa do governo do Estado, na época, o programa se chamava Caminhos de Minas, e incluiu o trecho desta rodovia naquele projeto, mas, infelizmente, não andou nada até esse momento. Agora, nós já estamos em 2018, o problema vai agravando, principalmente, porque nós temos que entender algumas questões. Ali é uma rota turística, Três Marias, Diamantina. O turismo é essa indústria que é crescente, que é importante para Minas Gerais, especialmente. Segundo, que é uma rota da agricultura e da pecuária também de Minas Gerais. Especialmente neste momento, que há poucos dias nós recebemos os índices do Produto Interno Bruto do Brasil do ano passado e que o setor agropecuário foi o que segurou, o que salvou o Brasil de uma situação mais crítica que ele poderia estar passando hoje e não é pior porque o campo segurou os números, realmente mostrou a força e fez o diferencial no Produto Interno Bruto. Há pouco tempo tivemos a notícia de que o DR estaria licitando um trecho a execução de um... Não, do trecho não, do projeto, licitando o projeto para a execução do trecho Monjolos Diamantina. Então, queremos ouvir aqui da CETOP essa questão. E, segundo, que nós sabemos que o governo do Estado elabora um plano de obras para esse ano, para a execução durante esse ano. Esse plano de obras, ele se fundamenta em quê? Em problemas essenciais, em obras necessárias a serem realizadas primordialmente em Minas Gerais. E que obras são essas? Que plano de obras é esse? Que uma rodovia deste porte, dessa necessidade, pode não estar nele? Ainda nós não ouvimos o DER, mas me falaram ele fora e falaram que não tem recurso. Não tem recurso para nenhum plano de obras ou não tem recursos para essa obra? Mas e se tem um plano de obra, qual foi o critério para a elaboração desse plano de obras? Se tem um plano de obras, tem recurso. É a minha compreensão. Então, eu quero compreender exatamente como o governo do Estado está tratando os trechos importantes de obras no Estado de Minas Gerais. Então, o governo tem responsabilidade, não especificamente com um ou outro problema, mas ele tem a responsabilidade com todos os problemas de Minas e pesar qual obra é mais importante, qual é mais importante e por quê. Então, nós queremos que essa caixa preta do plano de obras seja aberta para que a gente saiba o que é importante de ser feito em primeiro lugar. Então, nós queremos que esses trechos sejam incluídos como obras prioritárias para o governo de Minas Gerais. Nós vamos fazer aqui uma coisa que seja a mais prática possível. Vou pedir a compreensão de cada um que, na hora que for manifestar, todos que quiserem manifestar vão ter oportunidade de manifestar aqui nessa audiência pública. Nós vamos ouvir a mesa primeiramente. A gente, cada um, limitar ao máximo a sua fala para não ficar muito extensiva. Falar que essa audiência pública está sendo transmitida através do canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Então, aquelas pessoas que estão lá em Corinto, em Diamantino, Mojosa, André Xé, em toda a região lá, Três Maria, poderão estar acompanhando essa audiência pública de lá também através do nosso canal do YouTube. Então, agora, inicialmente, vou passar a palavra ao deputado Ivair Nogueira, que vai fazer o seu tempo. Antes da palavra do deputado Ivair, registra a presença do Márcio Batista Conceição, da Associação de Ciclismo de Corinto, é o presidente da Associação. E o Bruno Modesto, também, do movimento Somos Todos Corinto. A palavra do deputado Ivair Nogueira. Presidente Anselmo, nosso eterno deputado Sérgio Moreira, que relevante serviço prestou essa casa aqui, e, com certeza, irá voltar a Sérgio Moreira, que você é uma pessoa que tem, realmente, compromisso com o legislativo. Eu tinha a oportunidade de ser companheiro de Vossa Excelência na casa e sei a sua atuação, o seu compromisso com os municípios de Mineiros, principalmente na questão ambiental, onde você tem a oportunidade de presidir a Comissão de Meio Ambiente. O Anselmo é um deputado, amigo, que tem, realmente, feito um trabalho espetacular aqui na Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar em nome do prefeito de Corinto, cumprimentar o Donato, cumprimentar o vereador Marcos Fonseca, o presidente da Câmara de Diamantino, Gilson, e eu, na verdade, presidente, eu fui procurado por lideranças de Diamantino, pelo Marcos, pelo Gilson, por outros vereadores e lideranças da cidade de Diamantino, e que ponderaram, justamente, na sua linha de raciocínio. Por quê? Nós entendemos que a ligação Monjolos-Diamantino e também a Três Marias é uma ligação de fundamental importância. E eu me lembro, ao lado do vereador Marcos e do presidente Gilson, eu tive a oportunidade de conversar com o governador Pimentel, mostrando para ele que essa é uma rodovia que ficou no esquecimento aí e que há muitos e muitos anos está aguardando uma resposta positiva, porque vai incrementar o turismo de uma região que é realmente voltada para o turismo e a gente sabe que todo investimento no turismo, Minas Gerais passou a ter uma credibilidade muito grande. Vocês viram agora o carnaval, Minas Gerais está sobrepondo, Diamantina também tem a questão do carnaval, Belo Horizonte está sobrepondo aí, até o Rio de Janeiro, a Bahia, em relação a anos anteriores, está aí se colocando. E eu tive com o governador e ele falou, olha aí, vai, faz um ofício para mim e quando foi no dia 8 de agosto de 2017 eu protocolizei lá junto ao governador Fernando da Mata Pimentel o ofício de várias lideranças quando nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião lá em Diamantina pessoas que estiveram naquela reunião e que hoje não puderam vir por compromissos já assumidos e que essa luta de todos é do Ivar Inogueira, é do Célio Moreira, é do Anselmo, é da Assembleia Legislativa. Todos nós estamos juntos buscando uma alternativa para transformar em sonho, transformar em realidade um sonho de todos vocês que estão em espera há muitos anos. A gente sabe que Minas Gerais já teve o processo, que teve aí vários municípios ligados a rodovias importantes e ainda faltam muitos trechos a serem executados. Estamos passando por um momento de grandes dificuldades, todo mundo é conhecedor profundo da crise que nós estamos vivendo, o próprio Estado tem lutado com muitas dificuldades em função da queda da receita, tem feito das tripas para o coração para poder pagar o funcionalismo, tudo isso é fruto de uma realidade que nós estamos vivendo hoje que não é só de Minas Gerais, é do Brasil como um todo. Qual o governador que não gostaria de estar aí fazendo um grande canteiro de obra, fazendo lançamento de obras importantes? Mas aí é que eu digo, não vou falar muito para deixar depois da nossa fala do representante do DR, eu entendo o seguinte, tivemos um avanço, tivemos um avanço importante, a partir do movimento das cobranças lá, já houve por parte do Murilo, do governador, autorização para colocar em concorrência e essa concorrência vai ser aberta nos próximos dias para a elaboração do projeto. Não adianta, não tem como licitar óbvio se não tiver o projeto. Então, esse é o primeiro passo e é um passo importante que foi autorizado. Nós gostaríamos que a rodovia estivesse asfaltada, para que pudesse colocar para a comunidade, de um modo geral, não só na diminuição do trecho, mas explorar a beleza que tem aquela região, as cachoeiras, a beleza natural que muitos não têm oportunidade de conhecer porque não querem enfrentar uma estrada, às vezes, mal conservada. Então, presidente, o que eu quero dizer é isso, estou aqui representando um grupo como parlamentar dessa casa há seis mandatos, como prefeito, fui lá de Betim, conheço o drama vivido por aqueles que realmente estão à busca de anseios e o trabalho é esse mesmo. Tem que cobrar daqueles que realmente têm compromisso com a cidade, é o caso do deputado Sérgio Moreira, é o caso do deputado Anselmo, que está aqui hoje presidindo essa reunião, do deputado Ibrahim Nogueira, que trabalha nessa região também, e é o somatório nosso, essa força-tarefa, é que nós vamos tentar buscar transformar que o projeto seja elaborado e, a partir do projeto elaborado, nós buscarmos a alternativa seguinte, que é a pavimentação. Por ora, é isso que eu queria manifestar, quero agradecer a cada um de vocês e nós vamos ter oportunidade de debater o tema aí. Muito obrigado, deputado Ibrahim Nogueira, que é esse deputado além de atuante no Estado inteiro daquela região, representa bem os mineiros aqui nesta casa. com a palavra o ex-deputado Célio Moreira. Convido o Rodrigo Mendes Chaves, secretário de Administração de Corinto, para compor aqui conosco também. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Com a palavra agora o ex-deputado Célio Moreira. Bom dia a todos. queria cumprimentar e agradecer o deputado Anselmo Zé Domingos, que com muita presteza atendeu a nossa solicitação para que pudesse ser realizada essa audiência pública de grande importância, não só para Corinto, Santo Hipólito, Monjolos, Diamantina, Três Marias, mas a gente queria, na verdade, fazer essa audiência, conforme foi aqui já anunciado pelo deputado Anselmo, em Corinto. Infelizmente, essa questão da estrutura, eu conversei com o pessoal de Corinto, falei dessa dificuldade do momento, então, eles pediram que fizéssemos aqui mesmo, na Assembleia Legislativa. E estamos aqui, vamos ouvir os representantes do governo, os vereadores, prefeitos, lideranças dessas cidades, para que nós possamos, acredito, tomar um posicionamento. Quero aqui também cumprimentar, agradecer e parabenizar o empenho do deputado Ivair Nogueira, deputado atuante, trabalhamos juntos na Comissão de Transporte e Obras Públicas, da qual eu presidi por duas vezes aqui na Assembleia Legislativa, e também a Comissão de Meio Ambiente. Inclusive, naquela época, a gente já tratava desse assunto, um assunto de grande relevância para a região, não só a questão do turismo, ali a gente vai ver, deputado Anselmo, deputado Ivair, nós temos vários produtores ali naquela região, tanto do lado que liga ali, vamos colocar desde Santo Hipólito até Diamantina. Eu me lembro aqui daquele produtor de tomate, um japonês, eu não me lembro, esqueci o nome dele, como é que chama? Raul, que aproximadamente oito anos atrás vinha batendo, solicitando. E ali, de Corinto até Andréxé, tem várias empresas instaladas, aquilo ali que vai ter uma economia, quando a gente tiver essa BR, de várias empresas instaladas naquela região, que vai trazer uma economia, tanto de tempo, e vai trazer mais recursos para as cidades, o escoamento da produção. E, para a gente ir, hoje, no asfalto de Corinto a Três Marias, nós vamos economizar com o asfaltamento desse trecho, e aproximadamente é 60 quilômetros de asfalto, mas, se você dá a volta, dá mais ou menos 80 quilômetros. Então, é um tempo precioso que, com toda certeza, nós teremos, e também essa questão de Monjolos à Diamantina, que nós já debatemos por várias vezes, tivemos até uma situação ambiental de Monjolos à Diamantina, que, inclusive, o Ministério Público participou, eu não sei se o representante do governo tem hoje alguma informação a respeito disso, do trecho de Monjolos à Diamantina. Mas eu vou ouvir, e eu sei que cada um aqui tem uma fala importante para nós, para que nós possamos ajudar o governo a resolver essa situação, que, desde a época, Paulo Dumont, que o nosso, então, ex-governador, Francelino Vereira, quando inaugurou aquela ponte, essa luta vem desde daquela época, bem daquela época. E veio o governador Aécio, veio o governador Anastasia, que tinha autorizado, e hoje, está fazendo, hoje, exatamente hoje, quatro anos que o governador Anastasia pediu a licitação dos projetos dessa região. Então, hoje, dia 13 de março, a coincidência, 13 de março foi feito esse pedido e eu não sei, agora vai fazer quatro anos desse governo que a gente gostaria de ver qual a providência que foi tomada. Então, nós temos aqui prefeitos, nós temos vereadores, nós temos presidentes de associações, nós temos representantes como Somos Corinto, grupo atuante, nós temos aqui lideranças importantes da nossa região, que, com toda certeza, vai contribuir para esse debate e que nós possamos, se Deus quiser, realizar esse sonho que está sendo sonhado juntos, muita gente. Então, diz que sonho que se sonha só fica só um sonho, mas sonho que se sonha juntos torna-se realidade. Então, presidente Anselmo, que preside essa nossa audiência, eu gostaria de ouvir e depois eu tenho algumas informações e alguns questionamentos importantes para ser encaminhado. e quero aqui, desculpa, na pessoa do prefeito Sócrates, quero aqui cumprimentar a mesa, o nosso representante do governo, o Haroldo Carlos da Costa, que é o gerente de manutenção de pontos do Departamento de Edificação e Estrada de Rodagem, os vereadores, aqui na pessoa do Valdir, cumprimentar todos os vereadores presentes e desejar a todos uma boa audiência para que nós possamos sair daqui mais esperançosos para essa solução. Obrigado, deputado Anselmo. Muito obrigado, deputado Célio Moreira e também a pessoa que não está no mandato hoje, mas continua atuante em Belo Horizonte, na região que ele gosta tanto, está lá sempre presente. Até queria te passar uma missão, deputado Célio. Você indicou umas academias dessas de fazer ginástica ao ar livre, lá para Diamantina, e eu pus na minha emenda e indiquei cinco academias para lá, eu acho que até já saíram as academias, foi indicação do deputado Célio Moreira. Eu queria que você visitasse as academias, porque eu não tive oportunidade de ir lá depois que as academias chegaram. Gostaria que você fosse, visitasse cada uma delas, fotografasse, para a gente poder prestar contas também à comunidade, prestar contas ao governo do Estado, que a prefeitura fez a instalação das academias nos locais lá. Então, eu queria que se ele pegasse o vereador que indicou a academia na época, fosse lá naquela praça, fizesse a foto e me encaminhasse para me, inclusive, divulgar no Face, essas coisas assim. Então, eu queria te passar essa missão, fazendo favor. Eu tenho até uma informação, deputado Célio. Essas academias já foram instaladas. Eu estive até, na semana passada, encontrei com os vereadores, estive presente na reunião, presidente, e tive a oportunidade de visitar o prefeito e entregamos, na época, essa solicitação foi duas academias, que o ex-presidente da Câmara, o vereador Marcelo Marim, que foi na Praça do Pão e na Praça Maria Pulu, lá no Rio Grande, também uma solicitação do ex-vereador Queter, que foi uma solicitação, e do Toninho do Guinda. Foi na Cidade Nova e lá do Queter, lá no bairro... Vila Operária. Então, parece que falta da Maria Pulu, está lá. Da Vila Operária. Então, eu passei para o prefeito essas solicitações para atender. E depois, eu disse para ele, a gente está, inclusive, lutando para liberar mais recursos para lá, tanto de emenda do deputado Anselmo Zé Domingos e também outras emendas que nós conseguimos, tanto do governo federal e acreditamos, na medida do possível, ajudar a administração. Então, já tem algumas instaladas e eu vou, nesse final de semana, estarei novamente em Diamantina, estarei cumprindo essa tarefa determinada. Eu agradeço, porque eu não estou com previsão de ir lá agora próximo, e isso é importante, todas as emendas que nós conseguimos, é importante nós registramos, tendo em vista principalmente a questão da fiscalização pública, da realização daquilo. Com a palavra, o doutor Haroldo Carlos da Costa, que está, neste momento, representando o doutor Davidson Canesso de Oliveira, que é o diretor-geral do DR, e o doutor Murilo de Campos Aladares, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas. Bom dia, senhor presidente, deputado Anselmo, deputado Ivair, deputado Célio Moreira, demais autoridades e os demais presentes. Em primeiro lugar, que eu gostaria de justificar aqui a ausência do nosso secretário, doutor Murilo de Campos Aladares, e do nosso diretor-geral do DR, doutor Davis Canesso, que, em razão de outros compromissos assumidos, não puderam comparecer, então estou aqui representando. Mais uma vez, agradecer essa oportunidade de, junto com a Assembleia Legislativa, estarmos aqui prestando esclarecimentos e dando informações para a nossa sociedade. Gostaria de fazer algumas considerações a respeito dos dois trechos. O trecho de Corinto André Cicé. Corinto André Cicé é um trecho de aproximadamente 60 quilômetros, é um trecho que nós sabemos da importância da ligação desse trecho, tanto Corinto André Cicé da MG 220, como também Monjolos de Almantina, que seria realmente uma complementação da MG 220, que seria um corredor de integração regional muito importante em razão de produção, como já foi dito aqui pelos senhores deputados, e também muito importante no trecho de Almantina são as minerações, as estações minerais que ocorrem na região. André Cicé, Corinto André Cicé, nós temos, o DR já tem um projeto pronto, projeto de melhoramento de pavimentação, já elaborado, concluído. Quando eu digo melhoramento, seriam algumas correções de traçado, retirada de alguns pontos críticos e pavimentação. Esse projeto, ele se... As obras de arte, deputado, nós temos quatro obras de arte no trecho, todas elas já implantadas com pista para dois veículos, e as intervenções de obras de arte especiais seriam intervenções menores. Mas, de qualquer forma, nós já temos esse projeto, ele data de 2013, e já foi dito pelo deputado Ivair aqui a situação do Estado, hoje, a situação financeira, é uma situação muito difícil, não é só do Estado de Minas Gerais, de vários outros estados, e a gente tem atendido algumas demandas que são passadas ao DR, pelo Governo do Estado, de algumas obras, obras importantes, e essa não deixa de ter a importância dela. Mas, até o momento, estamos aguardando, então, essa definição para que a gente possa, espero que, o mais breve possível, colocar em licitação a pavimentação desse trecho de André Cicé, Corinto. No caso de Diamantina, Monjolos, seria a complementação desse trecho, nós vamos realizar agora, no dia 9 de abril, a licitação, quando nós receberemos, então, as propostas para a elaboração do projeto. É um projeto orçado aproximadamente de 3,4 milhões de reais. Esse é Monjolos de Diamantina. São aproximadamente 65 quilômetros, e esse inclui também toda a parte de melhoramento, pavimentação e obras de arte. Nós temos pontes lá que precisam ser projetadas. Nós vamos receber essas propostas, então, como eu disse, no dia 9 de abril, agora. e esperamos o mais breve possível estar com esse processo licitatório concluído e contratado esse projeto, e projeto com prazo estimado de elaboração de um ano. Então, independente disso, eu gostaria de deixar aqui registrado os dois trechos, tanto Monjolos, Diamantina, como Corinto, Andréxé. Corinto, Andréxé pertence à nossa coordenadoria de Curvelo, nona coordenadoria, e Monjolos, a Diamantina, na nossa coordenadoria sediada em Diamantina. A gente tem feito um trabalho muito grande de conservação dos dois trechos, não só esses dois trechos, mas em todo o Estado. Só repetindo aqui a situação financeira do Estado hoje, não nos permite fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer da forma como gostaríamos. mas nós temos o DER, tem se desdobrado aí no sentido de manutenção desses trechos. O período atual é um período de chuva que tem sido atípico, intensidade muito grande de chuva, e realmente a gente tem tido algumas dificuldades aí, até na manutenção das rodovias, mas dentro daquilo que é possível, nós temos feito a conservação. e esses dois trechos eles estão contemplados sim na nossa conservação, a gente tem feito a conservação deles, e o que nos chega lá das nossas coordenadorias, que apesar das dificuldades, ainda estão em bom estado de conservação, e nós temos então, o DER tem que aguardar aí uma demanda de disponibilização de recursos para que a gente pudesse então licitar essas obras de melhoramento para a orientação de Corinto André Cicé, e agora já em licitação então Monjolos Diamantina, com previsão agora para abril, projeto de melhoramento para a orientação, e tão logo essa licitação esteja concluída, nós damos andamento a esse projeto, e como eu disse, o prazo de elaboração de um ano. Doutor Aroto, só para mim compreender aqui, o DR tem que receber o recurso ou receber uma autorização de quem, por exemplo, do setop para o DR, do planejamento do governador, como que é esse caminho para que a gente vá atrás, buscar o recurso para a realização dessa obra. Eu até já fiquei satisfeito de ter o projeto executivo, é o projeto executivo, de André Cicé, Corinto, então, já tem um passo aí andado. e vai, agora, eu vi aqui nos editais, dia 9 de 4, às 14h30, vai receber, vai abrir a licitação lá do trecho Monjolos Diamantina. Então, mas aí, como que é o procedimento no governo do Estado para que a gente possa interferir aí no sentido de que essa obra entre numa prioridade? O DR, deputado, ele recebe toda a demanda do DR, vem a partir de determinação da nossa Secretaria de Obras, ao qual o DR é vinculado, e a partir do momento que nós temos essa demanda, temos a disponibilização de recursos, então, aí sim, a gente promove as licitações para a contratação de projetos e de obras. Tudo com determinação, com orientação da nossa Secretaria de Transportes e Obras Públicas. Então, é a Secretaria de Transportes. O senhor está representando aqui a Secretaria de Transportes, então, gostaria que o senhor fosse já a primeira pessoa encarregada de nos ajudar junto ao secretário na hora de levar a ele o resultado dessa audiência pública, mostrar a ele a importância dele colocar isso no alto da lista lá. Está ok? Com certeza, deputado. Isso vai ser levado para o nosso secretário para que ele, então, possa ver a forma de priorizar essa obra. Muito obrigado, doutor Haroldo. Eu queria registrar a presença do prefeito de Leme do Prado, o Reginaldo, agradecer a presença dele aqui conosco. E passar já imediatamente a palavra ao prefeito de Corinto, Sócrates de Lima, filho. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Ivair Nogueira, cumprimento o deputado Anselmo José, e nos quais eu cumprimento os demais membros da mesa, cumprimento a todos os presentes, aos vereadores aqui presentes, a todas as autoridades. Eu gostaria de aproveitar para ressaltar a importância que seria a pavimentação dessa estrada. Primeiro que nós temos uma grande produção de leite, de carne bovina, carne suína, e temos uma grande produção de madeira, tanto de eucalipto como de mogno. Lembrando a todos que Corinto, hoje, é a maior área plantada em mogno de Minas Gerais. Poucas pessoas têm essa informação. Gostaria de ressaltar também a importância que essa estrada tem no turismo. Ela faz parte do circuito Guimarães Rosa, foi caminho do Manelão. Então, e no trecho de Conselheiro Mata, de Monjolos, Conselheiro Mata e Diamantina, a gente tem áreas muito bonitas, com várias cachoeiras, então poderia ser um grande estímulo ao turismo. Lembrando também que a pavimentação desse trecho, principalmente, os trechos de Corinto Andréxé e Monjolos e Diamantina, eles farão a ligação da região de Brasília, parte do Triângulo Mineiro, Pirapora, aos vales do Jequitionha e Mucuri. Isso traria um grande benefício de escoamento de produção e de movimentação do trânsito. A gente fica um pouco temeroso pelo fato do DR ter recebido a BR-135 para fazer a conservação. E a gente fica com medo, doutor, de que o DR dê mais atenção à BR-135 e esqueça da conservação das nossas estradinhas de terra lá até que saia a pavimentação. É um temor que a gente tem. E dizer do anseio de toda a região há muitos anos, quando a usina de Três Marias foi construída, a barragem de Três Marias foi construída, eu era criança em Corinto e a gente já sonhava com essa ligação de Corinto a Três Marias. e sempre ficou num sonho, toda, infelizmente, todo ano eleitoral cria-se um movimento e piqueta-se a estrada, a gente vê a estrada toda piquetada e passa o período eleitoral e isso dissolve e desaparece. Quero aproveitar aqui para parabenizar os meninos lá de Corinto, dessas entidades que tomaram frente do movimento, e para dizer, deputado Anselmo, que a ansiedade do pessoal é tanto que só de Corinto e da região de Corinto nós conseguimos um abaixo-assinado com mais de 5 mil assinaturas, eles conseguiram, faltando ainda o abaixo-assinado com as assinaturas do pessoal de André Quissé e do pessoal de Três Marias. Então, isso, passo em mãos para o presidente da comissão e esse abaixo-assinado, parabenizando mais uma vez essa turma que tem se movimentado para a gente conseguir esse benefício. Então, agradeço a oportunidade, agradeço muito ao senhor por ter criado, por ter nos dado a oportunidade dessa audiência pública para que a gente mostre e demonstre aqui os nossos anseios e as nossas necessidades da região sofrida, do centro de Minas, que nós estamos numa região que nós não somos nem Minas e nem Gerais, nós estamos no meio e, às vezes, a gente fica bastante esquecido. Minas é dividida em dois estados, Minas, que é rico, e o Gerais, que é pobre. E nós estamos no meio ali sem saber para onde estamos. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Sox. Eu recebo aqui o abaixo-assinado, encaminhado pelo prefeito, que, segundo ele, é elaborado lá pelas várias forças da comunidade, as ONGs. Eu vi que lá tem várias entidades de luta, então, queria parabenizar também as entidades que estão trabalhando esse tema e outros de benefício da comunidade. E que esse abaixo-assinado vai ser juntado a um requerimento que essa comissão vai fazer. Hoje, à tarde, nós vamos elaborar um requerimento e encaminhá-lo ao setop via requerimento aqui dessa comissão. Ok, prefeito? Eu queria registrar também a presença do secretário de Obras de Diamantina, Weber Maria, agradecer a presença dele aqui também entre nós. E passar já em seguida a palavra ao presidente da Câmara de Corinto, Valdir Pereira da Silveira. Excelentíssimo, Anselmo Domingos, deputado, presidente da mesa, na qual a cumprimento é mais autoridade presente, companheiros vereadores de Corinto, demais autoridades, população corintiana que veio aqui nos prestigiar nessa audiência pública. Agradeço a presença de todos vocês aqui presentes. Primeiramente, deputado, eu queria fazer um apelo aos senhores deputados e ao nosso governador que esse anseio não é só da população corintiana, é de todos os municípios daquela região. E vem lutando há mais de 30 anos, toda, toda, igual acabou de falar o nosso prefeito aqui, toda a época da política vão assaltar, assaltar a MG 220 e até hoje não conseguimos alcançar esse objetivo. Então, eu queria fazer esse apelo, que é um MG que vai ligar Brasília a 135, onde vai economizar a quilometragem que irá trazer os recursos agropecuários para a nossa região. Então, eu faço esse apelo aos deputados presentes aqui, ao presidente da mesa, que aquilo ali é um anseio de todos nós. Então, eu, desde já, conto com o apoio de vocês aí, que eu acho que isso aí é o... Igual ao ano passado, nós estivemos lá na inauguração da Rodovia dos Cristais, lá de Covê, que liga o Covê, da Covê, de Covê, imediato, lá na hora que foi feita a inauguração, o Covê já assinou um convênio autorizando o assaltamento também de Covê a 040, porque a nossa região é tão sofrida e não é valorizada. Então, eu venho aqui a fazer esse apelo para cobrar do nosso governador, que dá esse apoio para nós, para dar continuidade e maior as condições de vida para o produtor rural e os moradores daquela região. E a Câmara Municipal de Corinto, em nome de toda a população, coloca à disposição para qualquer projeto que venha a beneficiar para o desenvolvimento desse assaltamento da MG 220. Muito obrigado. Muito obrigado. Valdir Pereira, presidente da Câmara Municipal de Corinto. E já passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Diamantina, vereador Gilson Batista. Boa tarde, deputado Anselmo José Domingos, deputado Ivain Nogueira, ex-deputado Célio Moreira, a qual peço licença para cumprimentar demais autoridades aqui da mesa, senhores prefeitos, vereadores, representantes aqui, o que eu gostaria de dizer aqui é a importância dessa MG 220 para toda essa região, como já foi dito aqui, Corinto, Monjolos, Santo Hipólito, Três Marias, Andréxé, Diamantina, porque os produtores que nós temos ali nessas regiões estão esquecidos do poder público, que precisa de dar dignidade a essa população que há mais de 30 anos vem sofrendo com essa falta de política pública, que precisa de estar olhando por esses lugares que só tem terra e mais nada, que pagam seus impostos, mas não vê esses impostos sendo revertidos a essa população que tanto necessita desse asfaltamento, que ali a gente tem, como foi dito ali para o prefeito, nós temos café, nós temos a silvicultura, produção de frutas, temos o quartizito, que é muito explorado ali na região, por exemplo, de Batatal, Então, todas essas riquezas nossas que estão sendo exploradas, mas cadê o retorno para essa população? Então, a gente pede o empenho de todos os deputados que realmente possa cobrar do nosso governador que realmente essa tão sonhada MG 220 torne realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, o reador Gilson Batista, presidente da Câmara Municipal de Diamantina. Agora, nós vamos abrir a palavra para todos que queiram falar. Eu queria continuar contando com essa compreensão. Todos aqui foram bem sucintos e objetivos na sua fala. Eu não gosto de estabelecer tempo, não, mas vamos tentar todo mundo ficar dentro do razoável, dois, três minutos, de maneira que possa desenvolver o seu tempo. Mas não vou colocar assim com rigor, não, mas se for necessário, a gente pede a compreensão de todos. Então, eu coloco aqui livre aqueles que queiram inicialmente manifestar e o pessoal da assessoria que vai pegando o nome de todos que queiram falar. Então, fica aí. Então, primeiramente, a palavra ao Marcos Fonseca, vereador de Diamantina. Muito obrigado, ilustre presidente Anselmo, nosso nobre e querido deputado Ivair Nogueira, que tanto vem contribuindo com aquela nossa região. É muito importante saber que temos pessoas como você, o Célio Moreira, que estão de olho, realmente, com as políticas voltadas para a nossa região. Boa tarde às demais autoridades aqui presentes. Quero também saudar o nosso querido secretário de Obras de Diamantina. Tem sido muito parceiro, inclusive, do Estado, nessa ajuda nossa lá em relação à restauração na pavimentação de terra que está da MG 220. Ilustres deputados, primeiramente, eu gostaria de saudar a Deus, porque Deus é o mais importante em toda a nossa situação e às nossas conquistas. Vou ser breve nas falas, devido àquela grande produtividade que é a nossa região de Diamantina e aquela estrada pode alavancar, inclusive, o nosso próprio Estado, saudar o nosso governador, que, inclusive, ele passou uma temporada em Conselheiro Mata e pôde usufruir das belezas naturais e do turismo daquela cidade, daquela tão bela região nossa. Em Diamantina, nós tivemos grandes perdas, que foi a linha férrea, que aquilo alavancava muito o transporte das nossas pedras e da mineração e os produtos daquela região. E nós, agora, hoje, nasce aqui essa, não vou falar esperança, porque já esperamos muito tempo, então, está na mão de pessoas que eu tenho condições para levar à realidade daquela região, que é a pavimentação asfáltica da MG 220. Então, fica aí, eu quero fazer os meus agradecimentos a todos vocês. Hoje é uma área riquíssima em hortifrutograngeiros, produção de madeiras, como está aí o nosso prefeito de Corinto. Gostaria de saudar, a pena que não está presente, mas foi muito parceiro com a gente também, o nosso prefeito Maia de Monjolos, o Rodrigo, o presidente da Câmara de Monjolos, que esteve, estivemos junto ao CETOP, a pedido meu, juntamente ao nosso deputado Ivair Nogueira, que tem feito esse grande empenho. Então, fica aí, eu vou levar essa expectativa, essa certeza para a minha região de que agora tudo nós vamos conquistar. O nosso presidente da Câmara não se faz presente, gostaria de saudá-lo e as demais pessoas. Então, vamos levar esses conceitos de concretização e de realidade para aquela região. O povo da nossa região agradece a todos vocês de coração, eu tenho certeza absoluta, e vai ser um novo tempo para uma nova Minas Gerais, que aquela região tem que ser vista dentro dessas questões das políticas públicas. Muito obrigado, quero agradecer ao ilustre deputado Ivair Nogueira também, que é esse parceiro que se disponibilizou totalmente no nosso grande início. Célio Moreira também, eu não posso deixar que é um irmão, um amigo que a gente tem. Muito obrigado a todos vocês e, presidente Anselmo, muito obrigado a todos vocês e que aqui estão fazendo essa grande força. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Marcos. Passa a palavra agora ao Marcos Raimundo Oliveira, do Movimento Corinto em Ação. Bom dia a todos, a mesa presente. Venho aqui agradecer o empenho do Célio Moreira e a oportunidade que o Anselmo está nos dando. Meu nome é Marcos, resido a Corinto há 51 anos, sou o juiz de paz da comarca de Corinto. Passam anos, passam governadores, passam deputados e o asfalto da MG, trecho que liga Corinto, distrito André-Que-Sé e o município Três Marias e o trecho que liga município de Monjolos à Diamantina, só fica na promessa e no papel. Estamos cansados das promessas políticas e queremos o asfalto da MG 220, pois assim traremos progresso para o nosso município. Estamos atentos e acompanhando a administração do excelentíssimo governador Fernando da Mata Pimentel com o projeto Caminhos de Minas, o lema Diálogo, Equilíbrio e Trabalho, que está executando várias obras em Minas, como asfalto em Lagoa Dourada, Carandai, ponte em Almenara, recuperação e ampliação da calha do Rio Betim, asfalto entre Curvelo e Codesburro. Corinto está tão próximo, não é, gente? Ampliação, obras como Carmo do Paraíba e Quintino, Noroeste de Minas, duplicação entre Varginha e a 381 e outras obras mais. Aí estamos atentos ao acompanhar o governador de Minas. Então, gente, isso aqui é o nosso apelo, é o Corinto em Ação que nós estamos aqui cobrando de vocês. Que fique aqui o meu apelo e o meu agradecimento. Muito obrigado, Marcos, pelas suas palavras do movimento Corinto em Ação. Nós conversamos no telefone, é isso, Marcos? Foi você que me ligou? Foi. É que nós conversamos sobre a audiência, o Célio Moreira havia me pedido, e eu queria agradecer, então, aproveitar a oportunidade e agradecer, agradecer ao Célio Moreira a compreensão de realizar a audiência aqui, porque inicialmente a intenção era realizar lá, mas eu acho que foi importante realizar aqui também, apesar de estar criando um pequeno, um desconforto a todos de deslocar para cá, mas é importante, eu acho que é importante esse assunto ser debatido aqui em Belo Horizonte. Então, agradecer a vocês aí a compreensão. Com a palavra agora o João Raimundo Neto, vereador de Corinto. Gostaria de cumprimentar o deputado Anselmo, presidente da comissão, agradecer pelo requerimento feito, e cumprimentar todos os presentes aí na mesa, todos os colegas aqui na mesa, e a população de Corinto presente. A MG 220, como vem sendo pontuado por todos aí, é um anseio nosso de muitos anos. Nossa região, é uma região que já não é, não é uma região que tem indústria siderúrgica, que não tem fábrica, a gente vive muito é da pecuária, da criação de gados, de suínos, da plantação de frutas, de verduras, e para o escoamento da nossa produção, é muito importante o assaltamento da MG 220, a qual há muitos e muitos anos, igual a gente foi falado anteriormente, a gente começa a chegar na época de eleição, aí começa a ter movimento de pessoas na estrada, de movimentos de funcionários, aí renasce aquele sonho que a gente tem com aquele asfalto. E queria pontuar em cima também de algumas falas aí, a questão, a gente sabe da situação do governo, mas o governo tem que pôr prioridade, a prioridade é que manda. Outros governos também não fizeram, então, que esse governo ponha como meta asfaltar a MG 220, não sei se é ele que vai estar no próximo ano, mas que ponha como prioridade na Secretaria de Transporte e no DR que a MG 220 seja a estrada a ser asfaltada no ano de 2019, que é um anseio de todos nós. Como foi falado também, o turismo na região é muito grande, o turismo hoje também é uma das áreas que vem crescendo muito em Minas Gerais e no Brasil. A água pecuária, a pecuária é um dos ramos na economia que está ajudando o nosso país a ficar de pé. Então, a gente precisa de incentivos, haja carro, haja caminhão para aguentar uma estrada daquelas. Então, eu queria que os nobres deputados, que o representante do DR olhassem com carinho para a nossa cidade, para a nossa região, que é um povo muito sofrido. E muito mais obrigado e contamos com o apoio de todos vocês e Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, vereador João Raimundo, do município de Corinto. Agora, com a palavra o Adilson de Araújo. Boa tarde a todos. Também vereador de Corinto. Isto. Boa tarde a todos. Como representante de Corinto, eu chamo o Baianinho. Então, quero pedir às autoridades que olhem com carinho para a nossa região, porque a nossa região é uma região sofrida, precisa de ser olhada. Todos os deputados que passam por lá prometem, mas não cumprem. Então, quero que olhem com carinho, que o anseio de todos nós é ter a MG 220 asfaltada. Então, conto com o apoio de vocês, que ajude o nosso Corinto. Muito obrigado. muito obrigado, viu, vereador Baianinho, lá de Corinto. Obrigado pela sua palavra. Agora, com a palavra, também, vereadora, de Corinto, não é? A Lívia Silva. Boa tarde a todos, excelentíssimo deputado Anselmo, e cumprimento os demais da mesa. E não poderia deixar de parabenizar a um requerimento feito e ouvido. e não poderia também deixar de agradecer ao Célio Moreira por ter contribuído, viu, senhor Célio, para que a gente estivesse aqui hoje. É muito importante também ressaltar isso. Então, esse asfalto do MG 220, ele já foi dito que é um anseio de todos, mas não deixa de ser um sonho que ainda a gente acredita que pode acontecer. E gostaria de parabenizar também ao grupo, as pessoas de Corinto que estão aqui, que se deslocaram. E a gente olha para eles, quando a gente está nas reuniões, a gente acredita que, através do nosso passo, do nosso empenho, gostaria também de parabenizar o senhor Paulo, o Paulinho, é o maior ligador de telefone para todos nós do grupo, ele liga 50, 100 vezes. Eu quero parabenizar ele, que ele é um lutador, e quero dizer para o senhor, o senhor deputado, que se diz aqui, muitos vão lá e o sonho é realizado, mas, enquanto a vida é esperança, e a gente, eu vou sair daqui acreditando, ao senhor, também acreditando que esse asfalto irá sair, irá beneficiar muitas pessoas, principalmente as pessoas da nossa zona rural, que é tão sofrida, e depende, não pede a gente muita coisa, pede esse asfalto para que elas possam trabalhar melhor. E a minha pergunta para o senhor, seu deputado, se o senhor puder me acatar e se der tudo certinho, qual a probabilidade de incluir o asfalto do trecho Corinto de Quissé no PPA, o Plano Plurianual, para os próximos quatro anos. Então, vai ficar com o senhor essa pergunta e vai ficar o desenvolvimento também com o senhor, junto com os demais amigos aí de trabalho, para poder lutar por nós lá. E a gente acredita, através do Célio Moreira, que também indicou tudo isso, que isso irá acontecer. Esperamos o melhor e acreditamos que, através de nossa luta, a gente vai conquistar. E, para mim, também já é uma vitória. Só de a gente ter chegado aqui, a gente sabe que já é uma vitória, um passo, que acreditamos que Corinto pode ser melhor. Muito obrigada. Uma boa tarde. Muito obrigado, vereadora Lívia, vereadora de Corinto. Apenas te respondendo, nós vamos trabalhar essa questão do PPAG. E aí, no momento que a gente estiver trabalhando, nós vamos te dizer se é possível, como é que nós vamos ter a receptividade disso nas discussões com o governo, que acompanha isso aqui dentro da casa, e a influência nossa, o custo dessa obra. O que eu entendo que você falou, fez uma fala muito interessante, é dizer da questão da esperança. Primeiro, como nós já temos um projeto executivo de um trecho, que é o André que se é Corinto, eu acho que nós vamos focar agora, nesse momento, buscar recursos, por exemplo, incluindo o PPAG, e conversar com o governo, o recurso desse trecho. Enquanto isso, o governo vai estar realizando a licitação do projeto executivo do outro trecho, que é Monjolos-Diamantina. Então, nós vamos trabalhar separadamente, acompanhar essa movimentação da licitação Monjolos-Diamantina, esse acompanhamento, e trabalhar o recurso do trecho de Corinto ali. Então, eu acho que você falou muito corretamente, infelizmente, o Estado trabalha com muita burocracia, se é um projeto executivo, a outra coisa não anda, mas já nos deu uma expectativa positiva, que é focar no recurso para um dos trechos. O deputado Célio Moreira, ele não dá descanso, ele me liga toda semana, todo mês, vai no gabinete, fala, questiona, audiência pública, daqui uns dias, já vai assim, agora nós temos que ir na setop, aí nós vamos na setop, aí eu vou com ele junto, alguns de vocês que queiram participar também podem estar participando. O que eu quero dizer a você, Olívio, é que conte comigo, como deputado, que conheça o Corinto, conheça a região, ando lá na região também, então eu tenho capacidade de estar defendendo, acho que o Célio está aí numa perspectiva até de voltar para casa ano que vem, se voltar também, vocês continuam com o Guerreiro aí, o Ivaí, um parceiro, uma pessoa muito lutadora, pega com afim com as causas que ele defende, corre atrás mesmo, então, acho que do ponto de vista de representação, vocês podem contar aí com três pessoas que estão nessa luta com vocês. Agora, promessas, é muito difícil trabalhar com promessas, ainda mais vocês são vereadores, conhecem bem isso, a gente tem que trabalhar com a realidade, é passo a passo e forçar cada situação dela a sair do lugar. Então, agora nós temos que sair, fazer com que o governo saia do lugar, de entender que essa obra é prioritária, e pôr ela no plano de obra, buscar o recurso, então, conte conosco aí, nesse sentido. Eu queria agora passar a palavra para o doutor Donald Zé de Almeida, presidente da comissão de estágio da OAB. Meu colega de OAB. Bom dia a todos e a todos. Bom dia. Meu amigo presidente da comissão, deputado Anselmo, quero deixar bem claro que eu te conheço, eu votei em você para vereador, quero cumprimentar o nosso querido amigo, Célio, não poderia deixar de cumprimentar o meu querido prefeito e irmão, Sócrates, meus queridos vereadores de Corinto, meu povo de Corinto. Estou bastante emocionado e alegre e satisfeito de poder estar aqui. E mais alegre ainda de saber que o meu amigo Anselmo é o presidente da comissão. Agora, meu pessoal, eu acredito que a estrada sai, porque eu conheço esse homem. E ele disse que o doutor Célio iria entrar em contato com eu a partir de hoje, Anselmo, vou te ligar, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Agora vão ser dois, você e o Célio Moreira. E o Paulinho está aqui me assessorando também, e o povo de Corinto. Presidente, não é 30 anos, não é 20 anos. Eu nasci em Corinto, resido na região, tem mais de 70 anos que a estrada de Corinto a Três Maria existe promessa na cabeça dos governadores e dos homens políticos. E por que não fez? Porque só procura Corinto e só a região na época da política. Isso está precisando de acabar. Nós temos que mostrar a riqueza que nós temos no Norte de Minas, um local esquecido por todos e só lembrado na época de política. Por que, senhor presidente? Nós temos que ter alguma resposta ao povo de Corinto, de Diamantina, de Santo Hipólito e não temos. Um povo sofrido, um povo trabalhador, um povo honesto. A gente chega em Corinto, a gente fica triste de ver como reina a pobreza e que não poderia mais ter a pobreza e sim a riqueza se nós tivéssemos um apoio do governo, um apoio da Assembleia, um apoio do povo político de Minas Gerais. Mas não temos. É ver a estrada de Corinto e Três Maria. Corinto construiu Três Maria. O povo pegava areia na fazenda do pai do Paulinho para levar para Três Maria para construir as casas e as obras. Paulinho era criança, e por que não fez Corinto e Três Maria? Por que que deu preferência para outra e outra cidade? E Corinto ficou abandonado? Corinto tem uma liderança, Corinto tem política, Corinto tem nome, Corinto, o povo de Corinto, todos são prestigiados, levanta as manchetes de todas as publicações dos jornais escritos e televisionados, não é um setor, uma região de tóxicos, de cocaína e de vários produtos, é um povo trabalhador, um povo que levanta cinco horas da manhã, não tem hora de dormir e poderia todos ali. Nós temos uma região de cristal que é considerada das maiores que tem no estado de Minas Gerais, não temos transporte, é todos os carros, todo dia, os socrinhas, coitados, devem sofrer, que toda hora não liga, olha a minha estrada, olha a minha estrada, olha a minha estrada. E por que não? Então, eu não farei muito tempo o uso da palavra, estou super satisfeito pelo convite de poder estar aqui hoje, deixei minhas obrigações, que isso aqui é uma da obrigação principal nossa, nós, corintianos, temos que unir, a partir do dia que nós unirmos em Corinto, nós vamos conseguir tudo aquilo que nós queremos, vamos escolher as pessoas certas, vamos escolher o deputado certo, o governador certo, porque de promessa não enche barriga, promessa não enche barriga, acredito eu, Donaldo José de Almeida, que agora vai sair, porque eu acredito em você, Anselmo, sei da sua personalidade, do seu caráter e da sua forma de trabalhar, você sempre, desde vereador, você sempre foi um homem que demonstrou uma transparência séria e sempre cumpriu com aquilo que fez, vamos bater em cima do DR que não arruma, a estrada de Corinto e Maria está horrível, eu passei lá sexta-feira, então nós estamos sofrendo, por quê? Será que lá não tem representatividade? Será que lá não traz nenhum produto? Nós construímos Três Maria e Três Maria hoje está dez anos na frente de Corinto? Por quê? Porque eu pergunto ao DR, por que não foi feita a estrada de Corinto a Três Maria há mais tempo? Quando Lúcio Souza Cruz foi secretário de obra, já tinha promessa de fazer a estrada de Corinto para Três Maria, só que o Lúcio morreu até em 25 anos, por quê? E vai continuar prometendo, se o Anselmo não resolver o nosso problema, não vai sair. Então, Anselmo, eu deixo as suas mãos seguras. Essa responsabilidade que você, eu sei que tem, e temos certeza que todos nós de Corinto vamos sair daqui hoje com o bico que a estrada vai sair, porque agora está na mão de uma pessoa séria, de um deputado sério, e tem o Célio do lado aí que está ajudando. E se ele não ajudar, me chama que eu estou pronto para ajudar, independente de qualquer hora e dia, se você quiser ir para Corinto amanhã eu te levo, se quiser ir depois amanhã eu te levo, não há problema. Temos que ajudar esse homem que está sofrendo demais na cidade e não está tendo nem condições, talvez coisas que devia resolver há mais tempo e não tem nem dinheiro na prefeitura para pagar, por quê? Ganhar dinheiro com o homem. tem produtores, tem resultado, mas não tem transporte, não tem estrada suficiente para que o nosso povo sufrido possa andar. Espero que Deus ilumine a sua cabeça, abre mais a sua mente e que você nos dá esse presente da estrada da região do nosso país. Que Deus te ilumine e te dê bastante força. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Dornaldo. inclusive agradeço a referência à minha pessoa também. E passo nesse momento a palavra ao Paulo Roberto Bernardes, da Cooperativa Agropecuária de Corinto. Senhor presidente, demais membro da mesa, meu querido deputado Sérgio Moreira e vereadores e demais pessoas presentes. Donaldo lembrou bem do início das obras de Três Marias, eu tinha 17 anos, cheguei na beira do Rio através de uma picada junto com um jipe com um engenheiro da obra, que ia fazer a obra, porque eles buscavam areia lá, passando dentro da fazenda nossa e nós cedemos galpões, etc., para dar um apoio para eles. E me mostrando na beira do Rio, me disse, essa estrada de Três Marias, Corinto, logo, logo, será asfaltada também. Eu tinha 17 anos, eu estou com 78, quer dizer, tem pouco tempo. De modo que eu queria dizer ao representante do secretário de obras que esse Três, Corinto, André, que ser, ele beneficia imediatamente todos os municípios que pegam ali de Bocaiuvo até Corinto, dá nove municípios, Joaquim Felício, Navarro, Francisco Dumont, Agu de Lima, Buenópolis, Corinto, Monjolos, e o trecho Monjolos, Diamantina, beneficia não só Diamantina, como aquele Jequitinhonha todo. Isso aí é uma economia grande. Na época do Carlos Meles, meu amigo velho, secretário de obras, ele prometeu fazer o projeto e defender junto ao governador Anastasia. Simplesmente faltou apoio político que o prefeito na época não nos apoiou. De modo que é muito importante para a região, nós temos muita riqueza, como disse o prefeito, e é necessário. E tem, eu estou esperando há 61 anos, eu espero que antes de morrer eu que eu veja pelo menos um quilômetro asfaltado nessa rodovia. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras e Deus te ouça, viu? Com a palavra agora o Paulo Drummond. Da Associação de Municípios do Médio Rio das Velhas. Eminente deputado Célio Moreira. Deputado, a meu ver, não é apenas o político que detém o mandato, mas é, sobretudo, aquele que trabalha sempre por uma região. E este testemunho precisa ser dado. O deputado Célio Moreira sempre se preocupou muito com toda aquela região do norte de Minas, notadamente com Coríntio. O caro prefeito de Corinto, doutor Sócrates, o caro presidente da Câmara, Valdir, presidente da Câmara de Presidente de Diamantina, Gilson Batista, doutor Aroldo, representante do secretário de Obras. Deixei, por fim, propositadamente, o deputado Anselmo José Domingos. Um jovem deputado, uma promessa de seu trabalho, até porque a sua luta política iniciou nos movimentos estudantis. e mais do que isso, ele é filho do doutor José Domingos, que teve tantos mandatos na Câmara de Belo Horizonte quanto desejou. Por isso, ele traz na sua bagagem a honradez do seu pai, mas traz mais. Ele traz a determinação de saber cobrar sem ferir. Mas, eu pediria à Vossa Excelência que me permitisse fugir um pouquinho do tema. Voltando a Corinto, uma cidade, um município que tem sido penalizado exatamente por seu coração de Minas. Quando se criou a Sudene, deputado Anselmo, os municípios do semiárido, e Corinto é semiárido, todos à margem esquerda foram incluídos na área mineira do polígono das ciclas. Corinto não foi. Corinto ficou de fora. E, hoje, há uma luta grande para incluir os municípios de Joaquim Felício, de Buenópolis, de Augusto de Lima, de Monjolos e Santo Hipólito, na área mineira da Sudene. E não conseguimos. Com a privatização da rede ferroviária, Corinto, que era o polo maior ferroviário do Estado, perdeu tudo. Nós chegamos a ter ali 2.500 empregos diretos. lá era o entroncamento das linhas para Pirapora, Monte Azul, Montes Claros, Diamantino e Belo Horizonte. Tudo se perdeu, deputado Ancelo, e nada ficou em troca. Não houve moeda de troca. Nós perdemos, mas, a vinda do Porto Seco de Três Marias para Corinto, porque a estrada não oferecia condições satisfatórias. E hoje, não obstante o esforço do nosso prefeito, doutor Sócrates, e agora com o surgimento de um movimento popular chamado Ação, Corinto em Ação, esse movimento que é suprapartidário, dele participa qualquer pessoa de boa vontade, a exemplo do doutor Donaldo, de uma família histórica da cidade, aqui estão pessoas simples, é o Paulinho, lá do depós Nossa Senhora Aparecida, é o Marquinho da papelaria Avenida, são pessoas que se assentam nos botecos para beber e caro dia a dia, são pessoas que vão à praça, são pessoas que escutam a voz do povo, é essa gente simples que está aqui, naturalmente, capitaneada pelo eminente deputado Célio Moreira. Aqui estamos na certeza de que, por tudo que o seu pai te ensinou, Vossa Excelência abre as portas do Parlamento Mineiro para a chegada do povo de Corinto, para vir aqui conversar, e eu queria registrar aqui a presença de uma pessoa, um grande amigo, Evandro Collen, responsável pelo Portal 135, que tem prestado os mais relevantes serviços de comunicação naquela área. Mas quero dizer à Vossa Excelência que, no meio jurídico, o doutor sabe bem disso. Há uma expressão que diz Dami Code Dabo Ius, o que significa dá-me o fato, eu te darei o direito. O fato é a existência da MG 220, confirmada pelo doutor Aroldo. Não há nenhuma obra de arte mais a ser feita, todas estão prontas, inclusive as pontes com mão e contramão. Lembrou de cuidadoso Célio Moreira, que o então governador Francelino Pereira, naquela época, já recomendava o asfaltamento entre Corinto e André Cicé. Tudo não está tão difícil. Tudo é possível quando há uma vontade política. E sem entrar no mérito desse, porque não me permito fazer isso aqui. Mas temos uma certeza que ao regressarmos às nossas casas, a esperança que continua a ser um sonho da pessoa viva, está depositada nas mãos de Vossa Excelência. Um jovem deputado, um promissor deputado, que nós sabemos que Deus já de protegê-lo nessa árdua e difícil missão, que é o asfaltamento da MG 220. Ela servirá para nós como a restauração, como um resgate de tudo que perdemos. É um elo de ligação do Nordeste com o Sul do país. O valo de Iquitonha para chegar à Brasília tem que passar por Corinto. E por essa razão estamos aqui. Cada um de nós traz um discurso de agradecimento a Vossa Excelência. E que Deus o abençoe nessa jornada. Muito obrigado. 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 Muito obrigado, Paulo Dumont. E também te agradeço as palavras dirigidas à minha posição, especialmente ao meu pai. E passo em seguida a palavra ao Márcio Batista Conceição, da Associação Corintiana de Ciclismo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o novo deputado Marcelo José Domingos, nosso querido Célio Moreira, nosso querido prefeito Valdir, representante do governo, presidente da Câmara de Diamantina, Gilson. Bom, senhores, o motivo da minha fala aqui, porque talvez não tenha ninguém que conheça essa região como eu conheço. Faço pelo menos duas vezes ao ano de bicicleta, de Diamantina a Três Marias. Esse final de semana mesmo, Gilson, estarei lá na comunidade Barão do Guaicuí, que é um distrito de Gouveia, a gente vai fazer parte da trilha verde da Maria Fumaça. Então, gostaria de sensibilizar a esse parlamento a importância do assaltamento dessa estrada, porque não é só Corinto, deputado, ali nós vamos estar ligando o Jequitinhonha ao Distrito Federal. Isso seria muito importante para aqueles produtores, para fomentar o escoamento das produções deles, de gado, de leite, esses dias eu passando por lá, a extração de mármore na região de Gouveia, de Rodeador, Gouveia, então, daquela região toda ali, existe um extrativismo vegetal e mineral muito grande. então, acho que só vai melhorar para todas as cidades, para Monjolos, para Santo Hipólito, para Corinto, para nossa querida Corinto, que eu gostaria de cumprimentar todos aqui os movimentos sociais que estão aqui, ao nosso prefeito que está aí lutando com essa bandeira junto com esses movimentos sociais. E, finalizar, de sair daqui com um dever cumprido, porque eu, como cidadão de Corinto, não deveria ter de não vir nessa audiência, porque não sou político, não tenho pretensões políticas em Corinto, deixar bem claro aqui, eu não sou político naquela cidade, já fui político, não sou mais, sou simplesmente um cirurgião dentista na região. E, presidente da Associação Corintense de Ciclistas, que se faz presente aqui. aqui é o presidente, não é o dentista, doutor Márcio Conceição, não é, é o presidente da Associação de Ciclismo que está aqui, porque a gente sente a necessidade, a gente andando nos nossos passeios de bicicleta para aquela região, o nosso querido distrito Conselheiro Mata, que tem umas paisagens naturais, as cachoeiras do Telesso, que, para mim, é a melhor cachoeira do estado de Minas Gerais, cachoeira das Fadas, então, carece desse asfalto. Tenho certeza que muitos que estão aqui hoje irão investir muito no turismo naquela região, que são lugares que necessitam ainda de pousadas, melhores pousadas, melhores acomodações, então, o asfalto chegando, chega o desenvolvimento, não tenho dúvida disso. Então, gostaria de sensibilizar a essa Assembleia, a você, deputado, Anselmo José Domingos, que lute por essa causa, que é a causa do povo, de ser mais de 150 mil habitantes, dessas cidades, cinco cidades que estão envolvidas ali, e não falando Jequitinhonha, vai ser muito fácil o pessoal que está lá em Almenara, que está lá em Berilo, pegar para ir a Brasília, não precisa dar uma volta grande. Então, vai ser bom para Corinto, Corinto pode ser um lugar para eles dormirem, para dividir a viagem no meio do caminho, então, vai ser bom para todo mundo. Fica com Deus, e muito obrigado a todos, deputado Célio Moreira, e a você, deputado Anselmo José Domingos. Obrigado. Muito obrigado, e o Márcio Batista, pela sua participação também. Agora, nós vamos passar para os encaminhamentos finais. Antes, passar a palavra para a mesa, quem queira fazer suas declarações, dizer que nós preparamos, às duas e meia, tem a reunião ordinária da Comissão de Transportes, nós vamos apresentar lá quatro requerimentos. Um refere-se à fala do doutor Haroldo, dizendo que teve, que passou nesse trecho agora, sexta-feira, e que ele não está bom. Então, nós estamos fazendo requerimento, gostaríamos, doutor, doutor Donaldo, desculpe, que o senhor pedisse lá à superintendência local para conferir o trecho, e, lógico, às vezes, nesse momento, não dá para mexer na estrada por causa de chuva, mas logo que... Não vai lá estar seco. Logo que possível. Eu até esperava que estivesse chovendo muito, mas você falou que está seco. Não, mas dá para. É, então, fazer uma vistoria lá e corrigir os trechos mais críticos. Então, nós estamos fazendo esse requerimento. Vamos fazer um requerimento solicitando, viabilizar a liberação de recursos para o asfaltamento da rodovia, que é o trecho André-Xé Corinto, que é o outro requerimento. Nós não vamos fazer o requerimento referente ao trecho Monjosa Diamantina, porque ele está em uma etapa diferente. ele está na etapa de licitação do projeto executivo. Depois que o projeto estiver em desenvolvimento, nós começamos o trabalho também dele. E também... Outro é o abastinado, que eu falei, que nós vamos caminhar através do requerimento da comissão. E, por último, nós vamos pedir ao governo o plano de obras, que eu tenho notícia que está sendo elaborado ou que foi elaborado. Nós estamos pedindo aqui com o governo em caminho para essa comissão de transporte o plano de obras, para que a gente possa dar uma... verificar a prioridade, não é prioridade, então a gente ter o conhecimento disso. Então, nós vamos, na tarde, apreciar esses quatro requerimentos. Agora, para caminhar para o final, passa a palavra ao ex-deputado Célio Moreira. Obrigado, presidente, deputado Anselmo. Nós ouvimos aqui os representantes da região, mas eu gostaria aqui de parabenizar o empenho, a coragem e a determinação do movimento Corinto em Ação, porque nós não vamos desistir da MG 220. Quero registrar aqui o apoio, a perseverança, não só em Corinto, mas nas cidades, os municípios vizinhos, de buscar baixo assinado solicitando ao governo do Estado de Minas Gerais o asfaltamento desse trecho, Corinto Andréxé de Monjolos à Diamantina. Ouvimos representantes do DR e do governo, ouvimos aqui o legislativo de Diamantina, o legislativo de Corinto, o executivo doutor Sócrates, prefeito de Corinto, e quero aqui registrar que foi convite para todos os prefeitos da região e para todas as câmaras municipais. Quero mais uma vez parabenizar vocês pela coragem e a determinação. Bom, eu não quero aqui polemizar, eu quero ir realmente no X da coisa. desde que haja boa vontade para resolver as coisas, as coisas acontecem. Tem que ter boa vontade e por essa boa vontade que nós estamos aqui hoje reunidos, discutindo uma obra que há décadas é reivindicada pela região. e a gente vê que falta prioridade do governo do Estado de Minas Gerais. Não teve aí agora a concessão da 135? Não teve aquela situação da ligação de Curvelo a Codesburgo que foi do governo anterior, mas nesse governo que foi inaugurado. Não fez nada, quem fez foi o governo anterior. Agora nós temos o trecho de Codesburgo até Caetanópolis que está sendo recuperado. Então foi uma prioridade do governo, quero aqui parabenizar o governo que determinou o recapiamento ou a recuperação dessa estrada que realmente era buraco puro. Doutor Arouto, o senhor naturalmente como o responsável por essa diretoria do Departamento de Edificação de Estradas e Rodagem do DR, naturalmente eu não vou cobrar diretamente do senhor, mas eu quero dizer aqui a falta de compromisso desse governo principalmente com Corinto. Olha a votação do governo que teve em Corinto. O que que esse governo tem levado para Corinto e ali para a região? quero aqui fazer um registro que nós já tivemos um deputado que até gravou, isso está gravado, cobrando do governo a assinatura da ordem de serviço para a execução dessa obra. Esse deputado está mais por fora do que em bico de vedete. Não teve licitação para concluir para o governo da ordem de serviço? o governo não colocou esse trecho como prioridade. Nós falamos aqui do PPAG que tem que ter o PPAG, tem que ter a LDO e tem que ter o orçamento. Donal, eu sei do seu amor, do seu carinho que você dá o seu coração por Corinto. Não quero aqui jogar água fria na fogueira, mas essa esperança que nós estamos aqui hoje, infelizmente, esse governo não vai concretizar, porque esse governo não tem compromisso com a MG 220. Mas nós não vamos desistir, nós vamos cobrar do governo, queremos sim a inclusão no orçamento do Estado para que a MG 220 seja realmente concluída. Sabemos as dificuldades que o governo passa. Todos nós aqui sabemos. Eu trabalhei com o governador Pimentel, quando ele era prefeito de Belo Horizonte, e estou vendo as dificuldades que ele está tendo aí com questão de receita. Mas um governo, ele tem que articular, ele tem que ir atrás dos deputados federais, dos senadores, dos ministros, ir atrás e fora do país também buscar recursos. Esse governo não saiu nesses quatro anos para lugar nenhum para buscar recursos para ajudar nas obras do Estado de Minas Gerais. Me fala, qual a viagem que o governo fez nesses quatro anos com os bancos internacionais para buscar recursos para fazer obra? nenhuma. E vários deputados, senadores, já colocaram à disposição. Ele não tem diálogo com o governo federal. Então, fica difícil da gente acreditar que nesse governo a MG 220 será concluída. tivemos reunido umas três vezes com o movimento Corinto em Ação e eu falei para o pessoal, falei ou não falei para vocês? Nós vamos fazer a reunião e não vai acontecer nada por parte do governo do Estado? O secretário não veio. Está aqui o doutor Aroldo com respeito, com a sua boa vontade, veio dar essas informações. E é preciso, principalmente, do trecho de Monjolos até Diamantina, como foi colocado aqui no dia 9, às 14h30, será a abertura dos envelopes para o projeto, para a abertura dos projetos de Monjolos a Diamantina. Mas tem que ter uma reunião com o Ministério Público, com o DR e com o governo, porque ali tem uma situação ambiental que impediu no passado essa discussão. Agora, não adianta a gente lutar se não tiver boa vontade por parte do governo do Estado. Agora, vai chegar em Corinto e região deputados federais e estaduais dizendo que acabaram os problemas. Deputados tabajaras que acabaram os problemas. Acabaram os problemas de Corinto, acabaram os problemas de Diamantina, acabou o problema de Santo Hipólito, Monjolos, Três Marias, porque nós vamos fazer. E aqui não tem nenhum bobo. Nós sabemos muito bem quando tem boa vontade para fazer. Então, o que nós queremos aqui, e essa nossa audiência está ao vivo, é gravada, está passando para centenas de municípios do Estado de Minas Gerais, e que com toda certeza chegará aos ouvidos do governador do Estado, o secretário de Obras, que tenha compromisso com essa região, que não tenha compromisso com essa região somente em época de eleição. Vários deputados foram ouvidos e solicitados para essa audiência, e nenhum deles prontificaram a fazer essa audiência pública. E eu solicitei ao deputado Anselmo Zé Domingos, que prontamente atender o nosso pedido e aqui estamos, cobrando do governo do Estado um compromisso com essa região que é fundamental para as cidades, como já foi colocado aqui, a questão da pecuária, da água pecuária, foi colocada aqui a questão da madeira, do quartzo, do turismo, turismo religioso. Então, a nossa região ali é muito rica, mas só que tem que é esquecida por parte daqueles que têm a caneta e aqueles que decidem. Mas nós não vamos abrir mão e nós não vamos, e como eu disse, nós vamos virar, Marcos, você que é dentista, nós vamos virar um ferrinho de dentista nesse governo e no próximo para que essa obra seja concluída. como eu disse aqui, eu já fui presidente, já fui presidente da Comissão de Obras Públicas e Transporte e pode olhar nos anais dessa casa que tem solicitação nossa a respeito da MG 220. Eu passo ali constantemente, eu digo, eu vou para Três Marias, onde eu fiz um trabalho, tive lá mais de dois mil votos ainda em Três Marias. e eu prometi devolver esses votos com trabalho. Infelizmente, não fui eleito, mas não deixei de trabalhar pela região. Continuo trabalhando pela região. Então, Donaldo, eu sei do empenho, eu sei da coragem e da determinação do deputado Anselmo José Domingos. Eu sei do empenho da determinação do deputado Ivair Nogueira que estava aqui e que vai abraçar conosco essa causa para que, de fato, aconteça. Mas nós não queremos que esse pessoal fique brincando com as cidades. E o resultado agora, e falar de política, nós não viemos aqui falar de política, nós estamos falando aqui da obra que nós queremos. Hoje, a população está enojada com política, está decepcionada com a política, porque é justamente como foi colocado aqui, época de eleição, vai lá falar que vai fazer tudo. E passa o período, esquece, agora vamos voltar. Nós sabemos ali da nossa região, sabemos do sofrimento do prefeito Sócrates, que passa por um momento difícil em Corinto, de recursos em diversas áreas, não vamos aqui nem falar saúde, infraestrutura, não vamos falar, passa as dificuldades, e não só ele, mas vários prefeitos da cidade de Minas Gerais têm prefeitura que está trabalhando meio horário para economizar luz, café, porque não recebe. e o governo, o dinheiro deles, o governo retém, dinheiro da saúde, do Fundeb, IPVA, e não cumpre os compromissos. Igual, essa obra, na época, é uma obra de mais de 80 milhões de reais. O governo não tem esse recurso, ele não tem. Então, nós viemos aqui falar a verdade para o pessoal, ele não tem, mas se tiver boa vontade do governo, será incluído no PPAG, na LDO e no orçamento para que a obra seja concluída. Pelo contrário, não vai ser. Se não tiver no PPAG, no Plano Plurianual de Ação Governamental, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, desculpa, e do orçamento, pegar os deputados todos que são votados nessa região e colocar como base. nós não votamos se não incluir essa obra. Tem que ser assim, ferrinho de dentista, mas, porque nós sabemos do sofrimento dessas pessoas. Tem empresários ali que já quis sair dali porque a estrada não ajuda. Igual, doutor, essa questão foi colocada aqui pelo Donald, passou há pouco tempo ali. Tem esse período de chuva que a gente sabe, tem que fazer o desvio de água, costela, muita costela, que fala, então, dá uma patrolada, dá para passar. O pessoal está passando, está indo, mas nós vamos cobrar do governo realmente compromisso com a nossa região. Eu não sei o que que reserva para o futuro. Estando aqui ou não, eu vou continuar lutando para que essa obra seja concluída. não só do governo do Estado, mas nós temos que ter parceria com o governo federal. E tem vários deputados federais ali que foram votados na nossa região, Corinto, Santo Hipórito, Monjolio, Três Marias, tudo, e não colocaram um centavo para essa obra para ajudar o governo do Estado, que a gente sabe que está passando por um momento difícil. Essa obra, emenda de bancada, o que é 80 milhões para o governo federal? Não é nada. Então, é a partir do momento que tiver boa vontade e prioridade, nós vamos conseguir. Então, tem essa situação, viu, doutora Doutor, que nós precisamos, eu solicito ao deputado Anselmo, que a gente faça essa discussão também desse trecho de Monjolos até Diamantina, porque não adianta esse esforço nosso, ou se a gente consegue o recurso, mas chega lá na frente, como já aconteceu, o Ministério de Questão Ambiental para, não pode sair a obra. Então, vamos resolver essas questões ambientais, primeiro, porque tem, não adianta. Vamos supor que os deputados federais, amanhã, decidem o seguinte, e garantimos para o trecho de Monjolos Diamantina um recurso. Bem, essa questão ambiental, a obra não pode ser feita. Então, não tem etapa, nós temos uma meta, mas nós temos que passar por etapas. essa situação de Corinto a André Cére, muito mais fácil fazer essa obra, já está pronto, o projeto já está pronto, a única coisa que está faltando é o dinheiro, está faltando o dinheiro, só o dinheiro. E o dinheiro para fazer essa obra, eu volto aqui a dizer, não é nada para o governo do Estado e para o governo federal, se tivesse a determinação e esse compromisso e essa boa vontade de realizar essa obra. Eu me lembro aqui, vereador Marcos Fonseca e presidente, diz, de um produtor de tomate ali em Conselheiro Mata, o Raul. Quantas vezes o Raul veio atrás, o Weber está aqui, até o Weber uma vez me levou até ele, ele falando, pelo amor de Deus, eu não aguento, também a minha produção, como é que eu vou fazer? Pertinho, um trecho pequeno ali para chegar até Diamantina, para fazer essa obra. Ou então, essas questões ambientais que tem, vamos fazer por etapa, fazer aquele trecho, aquele ali não pode, vamos fazer aquele ali. Vai resolver muita coisa. Então, eu sei do compromisso do deputado Anselmo. E nós estamos vendo aí, agora, para as eleições do ano que vem, que todo dia está vindo prefeito à cidade administrativa para conversar com o governo, pedindo as prioridades. Quais são as suas prioridades, prefeito? E o prefeito coloca ali. E o governo fala assim, vocês vão apoiar a gente? Se não apoiar, não sai obra. Isso não é democracia, não. Não quero aqui colocar Sócrates, aí, Sócrates, no canto da mesa, não sei se ele já foi ouvido, se não foi, vai ser. Quais são as suas prioridades, Sócrates? Sócrates vai falar, que são muitas. E aí, você vai ficar com a gente ou não? Fala que vai ficar, Sócrates, porque senão não sai. Se você falar que não, não sai. Fala que vai ficar. E, com toda a certeza, ele fazendo, ele vai ter o retorno. Com toda a certeza que vai ter o retorno. Então, fica aqui, quero aqui pedir desculpa pela minha palavra, mas é uma palavra dura, séria e cheia de compromisso. O Paulo Drummond relatou aqui essa situação da Sudene também, e foi incluído agora no projeto 84 cidades, inclusive o relator, é o senador Antônio Anastasia, que eu estive pessoalmente com ele, a pedido do Damásio. Damásio Benigoi estava em Brasília. Incluí Corinto, incluí Augusto de Lima, incluí aquela cidade. A bancada, lá do Nordeste, não deixa, não será incluído. Ah, o Célio... Não, estou falando a verdade. Não vai ser incluído Corinto, Augusto de Lima, e as outras cidades ali, que fazem essa reivindicação. A época do ACM, nós fizemos uma reunião com o ACM, pedimos, agora veio essa outra aqui agora, e a ordem lá é o seguinte, não pode entrar mais nenhum município. Olha que benefício que traria para a região os fazendeiros, os empresários da região, se Corinto e essas cidades foram incluídas aí no Sudene. Então, falta compromisso. Compromisso com essas cidades, compromisso com o Estado. Dizer para vocês que nós vamos continuar, o deputado Ansel, da qual a gente tem esse trabalho junto, às vezes o Ansel fala, nossa senhora, você pede mais alguma coisa, mas eu não vou ficar, não vou dar trégua, não vou dar trégua. Nós estamos aqui, queria registrar o professor, nosso querido professor Bonifácio Monjolos, lá de Rodeador, lá de Rodeador, nosso querido Bonifácio, acompanhando, quem sabe dessa história toda que a gente está falando aqui, não é, Bonifácio? Tem aqui também o Renato, da Rádio Cidade, também acompanhando, com toda certeza vai levar essas informações, como vocês, que são os formadores de opinião e lideranças. Temos aqui a vereadora Lívia, o vereador João, o vereador presidente da nossa Corinto, o vereador, o presidente da casa, o Valdir, os vereadores de Diamantina, o presidente, o Dilso, o nosso Marcos Fonseca, que são atuantes, que estão trabalhando para ver uma Diamantina melhor, uma Corinto melhor, não abrindo mão de legislar, mas, às vezes, quando a gente fala aqui, eu não estou aqui, não estou falando nada de questão partidária, estou falando aqui de compromisso. não tem nada, eu nunca defendi partido e nunca vou defender partido. O que é correto, o que é justo, sempre terá o nosso apoio. E aqui, ninguém aqui está falando cor, nem lado, nem direita, nem esquerda, nós queremos esses compromissos. E, de vez em quando, a gente tem que falar a verdade mesmo, às vezes dói, não é, Paulo? Mas a gente tem que falar. E a verdade, desculpa que, prefeito Sócrates, é que Corinto está sendo esquecida. Há pouco tempo, tivemos uma reunião em Corinto, que foi um secretário lá de segurança, dizendo que ia levar uma obra para Corinto, e eu fui lá, muita gente não ficou satisfeito, não, mas eu fui lá falar a verdade, falando que ia levar uma obra de 20 milhões e ia gerar quase 300 empregos. Mentira! E eu falei lá no dia que era mentira. Quer dizer, voltou lá para falar que vai fazer a obra? Então, o jeito de falar que estava movimentando, e falando que não ia acontecer. Então, senhoras e senhores, presidente, Anselmo, fica aí a minha indignação, e eu falei com o pessoal, não é perder tempo, vocês não perderam o tempo de vir aqui. Está registrado nos anais da casa, os requerimentos serão encaminhados para a comissão e aprovados, tenho certeza, e a luta vai continuar. Viu, dona? Não é jogar, eu não esfrio, pode jogar água na fogueira que eu não vou esfriar. Vamos continuar. Mas é a verdade, não tem dinheiro. Mas tem como buscar esse dinheiro, tanto aqui como fora. É só ter compromisso, empenho, determinação, e ser humilde também, chegar e conversar com o pessoal da bancada, nós precisamos desse recurso, reunir com o presidente da República. Nós não vimos aí deputados aí agora ganhando 10 milhões de emendas cada um, 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões de emendas? Cadê a nossa região que não está recebendo praticamente nada? Então, fica aí o meu registro, deputado Anselmo, vamos cobrar, e Marcos Fonseca também falou que hoje nós temos aí a nossa esperança. Continua a nossa esperança, não está frustrada, não, mas é a verdade, com ele, Marcos, quando eu estigo com vocês, vão fazer essa reunião, mas não vão ter novidade nenhuma. Não foi isso que eu falei com vocês? Qual a novidade que nós temos? A única notícia que nós tivemos, que o doutor Aroudo coloca aqui, é que dia 9 será aberto as propostas do projeto, da licitação de projeto, não é obra, não. Eu já estive em Corinto, algumas pessoas falam, não, essa obra aqui de Corinto, André Quissé, já teve o dinheiro, não tem nada disso, não, gente. O pessoal fala uma coisa, já tinha dinheiro para fazer isso, não teve dinheiro, não. o único projeto que teve foi a licitação que teve para fazer os projetos e foram concluídos. Agora está precisando do dinheiro, e nós vamos lutar para que isso se torne realidade. Muito obrigado, e vamos continuar. Não vamos desistir da 220. Muito obrigado, Célio Moreira. Uma palavra agora para as suas considerações finais, o doutor Aroudo Carlos da Costa, representando DR e CETOP. Eu gostaria mais uma vez, senhor presidente, de agradecer essa oportunidade em nome da CETOP e do DR de estarmos aqui para prestar esses esclarecimentos e dizer que sabemos da importância da MG 220, como já disse antes, de uma rodovia muito importante de integração regional, de escoamento de produção, de turismo, e dizer que o que foi debatido aqui hoje, essas reivindicações serão levadas ao nosso diretor-geral, ao nosso secretário de obras, para que a gente espera que, no futuro bem próximo, a gente consiga, então, viabilizar recursos para a execução dessas obras. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Aroudo. Eu queria também, para minhas considerações finais, dizer que nós vamos trabalhar o nosso mandato, essa reivindicação de vocês, e o doutor Donald Conte, comigo aí, o tempo todo, nós vamos continuar conversando e atento. Queria parabenizar o trabalho do deputado Célio Moreira, especialmente porque, apesar de não ter mandato, ele está sempre correndo atrás, buscando, visitando a região, e isso demonstra que é uma pessoa que trabalha pela comunidade, conforme foi colocado aqui, não é, Paulo? Independentemente de ter ou não ter mandato. Isso, vários de vocês têm essa forma de trabalhar. Então, a gente tem que reconhecer a todos, aos movimentos lá de Corinto, todos que espontaneamente, voluntariamente, trabalham. Eu queria também cumprimentar especialmente os vereadores, vereador que fui, meu pai foi vereador também, muitos mandatos, e a gente sempre tem muita satisfação que os vereadores estão sempre atuando. São a linha de frente do trabalho das comunidades, são os vereadores que levam praticamente todas as bandeiras para frente. E é aquela ligação direta à prefeitura, sempre é o vereador, os direitos das pessoas, quem defende, sempre é o vereador. Então, eu queria cumprimentar cada um de vocês que se dispôs aqui de estar aqui hoje. Agradecer ao doutor Arouro pelas informações, de nos colocar a par dessa situação. Estaria que o senhor levasse lá para o doutor Murilo Valadares essa ansiedade nossa, essa esperança que nós temos de estarmos aí, de trabalhar a inclusão dessa obra no plano de obras, e mais uma vez a você, Célio Moreira, para benizar por esse trabalho que você tem feito. Ao prefeito, Sócrates, e os dois presidentes de Câmara aqui presentes, que vocês continuem sempre atuantes quando esse tema se levantar. que é o tema que a gente observa aqui, vamos dizer assim, o município tem muita prioridade. É lógico que se você precisa de um posto de saúde hoje, do hospital hoje, de abrir a escola, o tempo todo você tem prioridades. Mas, como a grande prioridade regional, eu acho que nós temos que continuar trabalhando essa ideia. E conte comigo, viu, Sócrates, nessa batalha, e cada um de vocês também pode contar conosco. Então, agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa reunião. A gente entende que está cumprindo a finalidade da reunião, então, essa presidência agradece a presença de todos que estiveram aqui, especialmente o deputado Ivaira, ele teve que sair por um compromisso na comissão de fiscalização, então, foi uma convocação específica lá da comissão, que ele não pode se ausentar, o Ivair, que tem essa luta também aí a favor de vocês, convoca os membros para a próxima reunião de Inari, que vai acontecer às 14h30, determina a laboratura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.